E aí Gui SP, pra mim você é o mais chave de São Paulo E aí Gui SP, pra mim você é o mais chave de São Paulo E aí Gui SP E aí Gui SP, pra mim você é o mais chave de São Paulo E aí Gui SP, pra mim você é o mais chave de São Paulo E aí Gui SP, pra mim você é o mais chave de São Paulo E aí Gui SP, pra mim você é o mais chave de São Paulo